A PEC 5.6 quer unificar as eleições no Brasil. Mas, para que isso aconteça, a proposta prorroga por dois anos os mandatos dos vereadores e prefeitos eleitos em 2016. O deputado federal Toninho Wansche comenta sobre este assunto, que tem dividido opiniões em todo o país. Eu acho que não cabe a nós, congressistas, prorrogar mandato do prefeito. A questão da coincidência das eleições, ela poderia ser feita, prorrogando não, aumentando o mandato do prefeito que será eleito na eleição do ano que vem. Aí seria mais justo, mais correto. Então, na bancada e aqui no Congresso, a maioria dos deputados não concorda com a prorrogação do mandato. Então, nós já conversamos com os prefeitos, falamos desse nosso pensamento. Nós também não concordamos com a prorrogação do mandato, porque não é justo que você não dê oportunidade para o cidadão votar o ano que vem. A desculpa e a motivação é que a economicidade seria importante, muita economia nessa eleição. Então, vamos coincidir na próxima eleição, na eleição de deputados, e o prefeito que se elege ficaria com seis anos. Mas essa mesma proposta dificilmente vai passar aqui no Congresso. e o prefeito que se elege ficaria com seis anos.